Tentou esticar no campo ofensivo Poblo batou no peito 1, 2 em cima dele, ele insiste Preparou o cruzamento que vem a bola da área Saiu do gol Tentou o toque E virou um bolão O toque de cabeça do Vitinho para o Pedrinho Que descola o lançamento lá para a ponta esquerda Tá ali, está fechando na área Carrega João Adriano, bateu cruzado Catou o goleiro para o Ficou Souto Também do primeiro gol, em cima da área Bonita em fundo, pera na esquerda, cruzamento Deu tapinha, a bola ficou Souto Tira de novo o zagueiro Perceptar a bola voltou A Pedrinho, perna à direita Bateu para o gol do Trevisão A bola sobrou Vai tocar para lá que vai tocar para outra Fica essa a expectativa Autorizado Batida para o gol Batida para a bola sobrou ainda Com o Pedrinho Ele volta na direita, a bola com a Nilson A Nilson, a Pedrinho Tentou fazer o domínio Boa jogada, perda à esquerda Cruzamento da bola Tocando do Tocando de cabeça Maioli Gol Do São Paulo Maioli, camisa 26 Centro avante Chegou cheirando a gol Cruzamento da direita Perfeito Ele apareceu no meio da zaga de frente Pedrinho Esticou João Adriano vem carregando Vitinho fechou Tales também Ele sai da ponta Vai para o meio Esticou Bom passe para Tales Embadiu a área Trouxe para a direita Mais um GOOOOOOOL Do São Paulo Mortal Mortal Contra-ataque mortal Contra-ataque de manual Rápido, preciso e eficiente Tales, Tales, Tales Camisa número 20 Dominou Trouxe para a perda direita Enfiou a sapatada No cantinho esquerdo O goleidão Natan Que tentou Fez toda a força possível Para tentar evitar O consigniu O São Paulo Ampliu o marcador No volta No meio Em Sorocaba São Paulo tem dois Lá vem contra-ataque A bonecão Pabllo Dominou Encarou a marcação Invadiu a área Bateu para o gol Bateu para fora Trouxe Um detalhezinho Um pouquinho mais A direita Vai o mole São Paulo acelera o jogo de novo Tocou na frente Brigou Tales Bateu para o gol Bateu para fora Bateu para o gol Bateu para o gol